Fala pessoal do canal Engenharia na Prática, tudo bem? Mais uma vez com você aqui, engenheiro Elberamo. Você se recorda que recentemente nós trouxemos aqui no canal uma playlist, uma série completa de 10 vídeos a respeito do comportamento estrutural das estruturas em concreto armado. Falamos aqui de compressão, tração, inércia, FCK, linha neutra, vigas bi-apoiadas, vigas em balanço, rotulação, engastamento, que são vigas rotuladas, vigas engastadas, ou seja, uma série de conceitos que eu abordei em 10 vídeos. Eu até convido você que ainda não assistiu essa série, que você volte aqui nessa parte que está tudo lá disponível para você. Bom, em cima disso... Antes de nós começarmos, não esqueçam de se inscrever e deixar aquele like positivaço que ajuda muito o nosso canal aqui, Engenharia na Prática. Nós recebemos muitos comentários, muitos questionamentos a respeito de vários conceitos do que eu abordei nesta série. Em cima desses questionamentos, muitos me sugeriram que eu fizesse uma nova série com novos conceitos e principalmente tirar as dúvidas que ficaram pertinentes à série. Ok? Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui. Nós já elaboramos um sistema... Se você se recorda, na série passada nós tínhamos apenas um pilar com quatro ferros três oitavos. Agora nós já fizemos um pilar maior aqui. Nós fizemos um conceito aqui que eu vou trazer pilares invertidos. Ou seja, muito mais elaborado do que a série passada. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos iniciar praticamente falando de linha neutra. Realmente, essa linha neutra aqui, pessoal, nem sempre ela está... Eu falei em um dos vídeos que genericamente ela ocupa o meio da viga, mas depende muito do cálculo. Então, nós vamos abordar que pontos ela pode gerar independente da carga que você possa ter. Nós vamos falar também, aproveitando a linha neutra, a questão da armadura de pele. Muitos colocam erradamente a armadura de pele em vigas onde não há necessidade. Então, nós vamos falar justamente dessa... Nós temos uma barra, mas nós vamos colocar outras para mostrar para vocês aqui também. Conceitos de torção. Me perguntaram. Poxa, o que é torção? O que acontece? Então, eu vou mostrar para você também quais são... Nós falamos de compressão e tração, mas o que é torção? O que gera uma torção em uma viga? Então, eu vou trazer também essa parte que é bem interessante para você entender. Estribos. O pessoal também perguntou bastante. Ah, Albert. Os estribos eu coloco mais no meio, eu coloco mais nos extremos. O que é cisalhamento? O que é cisalhamento? Como se dá o cisalhamento em uma viga? Teve muito questionamento a respeito disso. Então, eu vou falar também um vídeo especial sobre os estribos, né? E a questão das... Quando eu falei no vídeo das vigas bi-apoiadas, que são sem esse pilar no meio, são vigas livres, o pessoal perguntou bastante a respeito assim. Ah, e se eu tiver uma parede embaixo? Como é que muda o cálculo? É a mesma coisa? Então, vou mostrar para você que é completamente diferente quando você tem uma parede aqui e quando você não tem nada. e também o mesmo quando você tem um pilar como esse aqui que nós chamamos de vigas hiperestáticas, né? Outro assunto também que o pessoal buscou é a questão das vinculações. Ah, Albert, você falou de engastamento, de articulação, de rotulação, mas o comportamento semi-engastado ou semi-rígido, como é que as estruturas se comportam no meio termo? entre o engastamento e a rótula e a articulação, que é a situação mais real que você trabalha, né? Vamos abordar isso também. Vão livre, vão livre, tá? Você tem lá um vão de 5 metros, como é que é feito mais ou menos o cálculo aqui do vão livre? Onde você, repito, não tem esse pilar aqui. Então, vamos abordar o conceito do vão livre, né? Não vamos falar de cálculo, mas eu vou abordar o entendimento de um vão livre pra você, sendo livre e tendo uma parede embaixo, como eu disse, né? Outro conceito importante, me perguntar a ancoragem, né? Eu disse que a importância dessas dobras aqui, né? E a ancoragem dentro do pilar, né? Não pode passar aqui do limite, né? A viga geralmente sempre tem que estar ocupando espaço, então, ela fica mais no meio, ela fica mais pra cá, ela fica mais no final. Alguns conceitos importantes da ancoragem desta viga dentro do pilar. A que ponto ela tem que ficar? Fica mais no meio, fica mais pra cá. Então, a ancoragem é muito importante no comportamento estrutural da peça. Então, vamos abordar também esse conceito da ancoragem de uma viga em relação ao pilar, né? As vigas em balanço. Vou trazer um pouquinho mais, um pouco mais de detalhes sobre vigas em balanço ou mesmo lajes em balanço, tá? Inclusive, eu vou falar, eu vou ter um vídeo especial que eu vou falar da questão de você usar lajes estrelissadas pra balança. É um vídeo que vai ser muito interessante também, que eu vou apresentar pra você. E a questão, vou abordar também, por exemplo, pilares, né? Aqui, por exemplo, nós temos um pilar com quatro ferros três oitavos. Já aqui, nós temos um pilar com oito barras, é um pilar de 30 por 14, ou seja, é um pilar onde eu falo que é um pilar invertido. Então, esse conceito aqui também é bastante interessante, muito usado pra muros de arrimo. Então, eu vou explicar pra você quais situações que você usa um pilar invertido, onde você tem uma força, principalmente, eu utilizo muito a ferragem invertida pros muros de arrimo, onde você tem uma força atuando aqui, que tem um comportamento muito mais interessante em relação a esse pilar quadrado. Então, muitos conceitos nós vamos abordar aqui. Então, inclusive, eu deixo, eu até peço pra você que continue deixando as dúvidas para que com o passar dos vídeos, essa série, não sei se ela vai ter 8, 10, 12 vídeos, depende muito dos questionamentos, mas uma série completa que vai agregar mais em relação à série passada. Então, você fique à vontade pra questionar, pra sugerir, tenho certeza que vai ser muito conhecimento, principalmente de forma didática, de forma clara pra você entender. Ok? Essa é a intenção aqui dessa série do nosso canal Engenharia na Prática. Pessoal, até breve. Um abraço.